Oi gente, olha que fofinha que eu vou passar hoje, olha que graça gente, é esse travesseirinho no formato de bichinhos, aqui hoje eu vou estar fazendo a elefantinha, quem acompanha meu trabalho aqui no canal STK Artesanato ou pelo Instagram STK Artesanatos, já viram que eu passei o travesseirinho que é o ursinho, que é o tradicional que você pode fazer na versão ursinho ou ursinha, olha que fofura gente fiz ele no material carez, que é esse material aqui ó, bem fofinho e ao mesmo tempo um material assim reforçado para você estar fazendo peças para o bebê, e aqui eu fiz ele na versão elefantinha mas é só mudar a cor que vai ficar um elefantinho, tá gente, lembrando que o molde é grato, olha que fofura se você gostou e quiser fazer, abaixo do vídeo eu vou estar deixando o link de moldes algumas pessoas falam que dá erro, eu não sei o que está acontecendo com o link realmente às vezes pode ser que dá erro, mas não tem problema não, vou estar deixando o meu e-mail também é só você deixar o pedido lá no e-mail do STK Artesanato, para que eu envie o molde para você aí eu envio o molde desse, se você quiser também o da, o mesmo modelo ursinho, tá bom? bom gente, então é isso, vamos lá, esse aqui é o molde e também já passei as partes para o tecido ó, partezinha da frente, uma vez tecido duplo, coloco o molde, risca aqui na frente eu já passei uma costura, né, aí eu faço retrocesso começo, final, sempre fazendo isso porque a gente vai recortar, né, se não desmancha a costura no começo recorta no risco partezinha de trás, ó, o molde tecido duplo coloquei meu molde e risquei aqui atrás eu já costurei então eu costuro e deixo uma aberturinha, ó tá, vai ficar essa abertura aqui atrás, porque depois a gente vai fechar aqui embaixo agora é só recortar no risco as patinhas, olha, quatro vezes tecido duplo então eu coloquei meu molde quatro vezes, risquei aqui, ó, já costurei no risco e aqui eu vou recortar no risco, né corta aqui no risco aqui também sempre fazendo retrocesso, né, rematezinho com a costura começo e finalzinho aqui, ó aqui, aqui, né, nos cantinhos pra não desmanchar essa é a partinha que vai formar, é, aqui o acabamento das patinhas quatro vezes, né então cortei quatro vezes aí depois é só vir, ó como é redondo, tanto faz, onde você começar eu começo aqui na costura, né, direito pra dentro e olha, aí é só aproximar, né, já vou direto na máquina e vou costurando, tá eu vou alinhavar aqui pra vocês verem que fica tudo certinho centralizo o tecido com o tecido pra não acontecer de ficar um fora, né e quando você passar a costura um lado você pega e o outro lado fica sem olha, isso é o que você vai fazer na máquina vai centralizando os tecidos com o tecido, olha certinho, não tem erro essas peças menores eu prefiro alinhavar pra ter certeza que tá tudo ok depois quando você vai na máquina, você já vai com certeza que vai dar tudo certo e tem, é, partezinha que mesmo que você sabe que vai dar certo na máquina, depende do jeito que você costurar ela, ela descentraliza, ó aqui já vou finalizando ó, só tem que centralizar tecido com tecido, ó certinho e termino de alinhavar não precisa nem fazer o arremate aí é só ir na máquina agora, ó e passar a costura nesse alinhavo fiz isso, ó passei aqui o a costura aí vai ficar isso aqui, ó a peça virada pelo lado direito ó então é só fazer para essa pecinha passei a costura tirar o aqui o alinhavo e é só virar a peça pelo lado direito então aqui tá as quatro patinhas e eu vou colocar um pouco de enchimento tá? então nas patinhas você deixa essa partezinha aqui, ó bem cheinha para fazer essa forma bem bonitinha mas também mais ou menos uns dois dedos aqui você deixa vazio que a gente vai pôr né? costurar ali no corpinho bem, então vamos montar aqui a cabeça é essa parte eu vou recortar no risco essa aqui eu vou recortar a tromba, ó coloco molde e tecido duplo coloco molde risca e costura no risco mas até aqui, ó nessa marcaçãozinha aqui vai ficar aberto tá? por enquanto e aqui recorta no risco aqui, ó eu vou centralizar agora a partezinha da tromba né? que é a frente é só centralizar essa costura aqui, ó da frente com essa costura aqui da frente da cabeça centraliza né? e vem costurando essa peça ela é maiorzinha não precisa alinhadar, tá gente? isso aqui é só costurar mesmo até chegar aqui embaixo ela não vai encostar totalmente porque depois a gente vai passar uma costura aqui também, tá? e depois esse outro lado passei a costura com esse aqui, ó então, olha ele não chega totalmente aqui embaixo, ó sobe um pouquinho mas não tem problema é só você centralizar aqui, ó centraliza certinho e passa uma costura a gente vai passar isso depois, tá? agora vamos colocar as orelhinhas as orelhas eu tô usando é... o tecido, né? do corpinho que é o careço que eu vou tá fazendo o corpinho e aqui é um tricolinho você pode usar o tecido e a cor que você quiser, tá? aqui é só recortar próximo da costura né? fazer isso para as duas orelhinhas pronto aqui você recorta no risco, olha ela tem esse desenho aqui com esse detalhinho porque a gente vai virar essa orelhinha, tá? vamos virar pelo lado direito e aqui, ó faz bem certinho aqui para fazer um acabamento bem bonitinho passa aqui, ó eu vou passar a costura, né? uma costura próxima aqui nas duas orelhinhas e depois você vê e faz uma viradinha aí você vê o tanto que você quer virar, ó eu viro geralmente esse mesmo tantinho aqui que tem, ó esse detalhe aqui, ó então eu venho até aqui e faço isso aqui, ó e aqui também eu já vou passar uma costura para prender para ela ficar assim pode deixar sem a costura se você não quiser passar que fica legal também olha então eu passei essa costurinha aqui em volta, olha faz um acabamento mais bonitinho depois eu virei, né? então as duas orelhas vamos centralizar aqui, ó no molde aí já vai ter a marcaçãozinha a altura que você vai pôr aos orelhinhas é só centralizar, olha ela vai ficar assim para frente essa partezinha então eu vou colocar ela para dentro eu vou colocar aqui na marcação centralizar aqui na marcação e vou passar uma costura aqui, ó vou prender essa orelhinha e depois nessa outra marcação aproxima aqui, ó deixa sempre passando um pouquinho e passa uma costura prende as orelhinhas olha ficar assim, tá? agora vamos colocar as orelhinhas para dentro e vamos centralizar a partezinha de trás olha centraliza a costura com costura aqui, ó vem certinho, né? pegando os tecidos eu vou tirar aqui a partezinha que sobra da orelha para a gente não costurar na beira e acabar escapando da parte de trás ó então vem costura até chegar aqui embaixo e depois do outro lado passei a costura ó aqui tá aberto né? agora é só centralizar assim, ó ela vai ficar nesse formato ó vamos virar aqui desse lado aqui, ó que tem a costura ó é só centralizar certinho costura e termina de costurar aqui, ó tá? é só passar uma costura total passei a costura aí eu vou acertar aqui os pontinhos do tecido olha ficou isso aqui, ó agora por essa abertura aqui a gente vai passar as orelhinhas ó passa aqui as orelhinhas quando você for passar essa costura embaixo olha direitinho para não acontecer de prender a ponta das orelhas porque ela vem até aqui embaixo ó, tá? olha, então ficou isso aqui aqui faz a ponta da tromba bem certinho fica bem bonitinha então ela vai ficar isso aqui, ó e aqui atrás, ó assim depois a gente vai fechar essa partezinha aqui, ó então agora é só colocar enchimento você vai trazendo enchimento aqui, ó pode ser até que a mão mesmo ajeita bem aqui faz a forma da tromba bem bonitinha e depois termina de encher faz essa partezinha da tromba bem bonitinha ó deixa bem cheirinho e agora a gente termina de encher aqui a partezinha da cabeça aí, ó vai colocando enchimento vai trazendo aqui, ó para a lateral para fazer a forma bem bonitinha da cabeça olha que bonitinha aqui a forma da cabeça já tá bonitinha ó a partezinha de trás aqui a gente vai sentar avisar ali no corpinho e a cabeça né frente depois a gente faz o detalhe dos olhinhos vamos montar aqui o corpinho essa é a parte né do tecido que vamos formar aqui o travesseiro que é o corpinho do elefante eu usei a medida de 40 centímetros de largura né 40 por 30 tá vou dobrar então ele vai ficar 30 por 20 mas você pode tá fazendo ele mais largo maior enfim vai fazendo da forma que você achar melhor agora aqui eu vou centralizar aqui ó os tecidos e vou passar uma costura de fora a fora passei a costura agora a gente vai centralizar essa costura aqui no meio ó pra você saber que tá no meio certinho é só você dobrar aqui ó fazer isso aqui você sabe que tá no meio certo tá bom então aqui deixando a costura no meio essa parte lisa aqui fica pra cima né agora vamos centralizar o rabinho ó o rabinho esse aqui é o molde né tecido dobrado dobra o tecido aproxima o molde risca costura só esse lado aí agora é só virar pelo lado direito virar aqui olha então agora a gente vai embutir o rabinho o rabinho eu centralizo o meio certinho com a costura aqui e os pezinhos ó já coloquei enchimento então o molde dele é meio viradinho assim ó tá então eu vou deixar esse viradinho pra dentro se você preferir você deixa o sentido pra lá tá ó ao contrário só que aí mantém todos na mesma posição porque se ficar um assim e outro assim aí acho que não vai ficar legal tá eu vou colocar ele encurvadinho como se ficasse assim pra dentro centralizei aqui agora eu venho ó ponho pra dentro então aqui eu ponho uma patinha aqui eu ponho outra vou prender com o alfinete primeiro eu vou centralizar o rabinho prenda aqui com o alfinete e depois você já pode ir lá na máquina centraliza por exemplo esse pezinho precisa prender com o alfinete centraliza esse passa uma costura depois você também centraliza o outro e passa a costura ó centraliza os tecidos deixa um pouquinho pra fora o partezinho aqui da patinha e também não deixo muito aqui no cantinho eu deixo um espaço mais ou menos de um centímetro antes de chegar aqui ó tá e aqui eu vou prender esse também ó eu busco ele mais pro meio aqui deixando um espacinho ó sem encontrar aqui ó tá e vou prender esse aqui também pronto depois a gente prende as patinhas da frente ó aí agora eu vou lá na máquina eu tiro o alfinete né já tô segurando aqui e vou passar uma costura inteira então aqui vai ficar atrás eu passo a costura total pra não ficar essa ponta reta quando chegar aqui você faz um curvadinho ó tá você pode tirar essa pontinha né na costura mesmo depois aqui a mesma coisa ó patinha viradinha pra cá patinha viradinha assim volta aqui e põe elas pra dentro né deixando a costura aqui no meio e aqui mesma coisa eu vou deixar um espacinho eu não vou deixar muito aqui na beira um espacinho mais ou menos de um centímetro ó entendeu e também eu vou fazer a costura mais encurvadinha aqui não vou terminar reto costura essa patinha dá um espacinho mais ou menos um centímetro depois da patinha e para de costurar prende a outra patinha aqui dentro e deixa esse espaço aqui vai ficar mais ou menos os três dedos abertos né ó aqui que é por onde a gente vai colocar vai virar a peça né colocar o enchimento e depois a gente fecha colocando aqui a cabeça passei a costura ó prendi as patinhas rabinho e aqui as patinhas da frente ó e deixei a abertura então agora por essa abertura eu vou passar aqui as patinhas né vamos virar pelo lado direito ó aqui eu fiz a voltinha ó da costura depois pode até ó tirar aqui ó pronto então aqui eu passei ó ó depois é só vir fazer o cantinho certinho então ficou assim ó o rabinho corpinho patinha da frente patinha de braço e aqui os cantinhos ó pra ficar mais certinho eu passo aqui a tesoura desamassar ó então agora é só colocar o enchimento coloca o enchimento olha e vai trazendo ele aqui ó para os cantinhos e daí por diante ó até deixar bem cheinho olha então tá uma peça cheinha mais fofinha ó porque se ficar é encher demais vai ficar duro né mas também se deixar assim muito fofinho com pouco enchimento aí depois que lavar vai ficar quase nada né então não pode ser uma peça assim muito socada mas com enchimento fofinho olha que gostoso bom então aqui vamos centralizar a cabeça da elefantinha olha tá os olhinhos você pode fazer da forma que você achar melhor né vou aproveitar aqui ó vou entrar aqui por essa abertura sai ó pode ser daquela forma que você ó passa a agulha dá uma um tracinho enrola a linha na agulha e volta né mas eu vou fazer assim ó como se ela tivesse dormindo então eu vou fazer só um tracinho ó vou fazer assim né já que ela tá deitadinha então eu vou fazer dessa forma aqui ó vou passar duas vezes pra marcar melhor né o olhinho aqui ó fazer um tracinho aqui ó tá aqui eu vou fazer um arrematezinho porque além de reforçar a linha não escapar fica mais marcadinho também o olhinho ó vou sair aqui ó mais ou menos no mesmo rumo que eu fiz esse outro ó deixando aqui a mesma largura e aqui ó é só você dar um tracinho e fazer a mesma coisa que a gente fez para esse outro olhinho fiz esse outro olhinho e aqui ó também fiz um arrematezinho aqui em cima agora é só voltar aqui ó então ela vai ficar assim ó só com esse tracinho que é o olho e agora vou centralizar aqui bem no meio dessa abertura eu vou começar aqui ó dando um espacinho vou fazer aqui um arremate para prender aqui essa linha ó então entrei aqui ó deu espacinho fiz um arremate pegando o meio ó então para me marcar o meio eu fiz a passei a linha aqui ó bem no rumo da costura de baixo aí agora eu vou vir aqui ó na partezinha da cabeça e vou ó fazer isso aqui só fazer uma passadinha aqui que eu já mostro melhor ó pegando a cabeça ó e o tecido vou fazer aqui um arremate ó você pode prender aqui unindo esse meio depois você vai virar aqui ó aí eu vou centralizar o meio que é essa costura aqui com a costura aqui de baixo ó vou centralizar assim ó aí eu vou fazer uma passadinha aqui da linha a linha ó pode até puxar ela mais para cá ó tá deixa ela lá com menos espaço aqui atrás olha o que eu fiz tá então ela tá bem ó costura com costura aqui ó meio certinho já tá preso ó tá vendo então agora não corre o risco dela ficar torta e agora a gente vai fazer da mesma forma que a gente faz aí quando vamos pôr as a cabeça dos bichinhos ó uma passadinha na cabeça um tracinho ó um tracinho aqui no corpinho de novo cabeça corpinho eu vou é fazendo um círculo tá ó cabeça ó então eu vim passando os pontinhos mas sentido assim ó rodeando ó tá vendo aqui tá até aqui que eu costurei ó então eu venho passa aqui ó não dá trabalho gente ó então eu vim passando ó dando as passadinhas que tá assim ainda olha ó pronto e já vou encontrando aqui ó só aí pegando e daí por diante ó corpinho cabeça corpinho já vou finalizar é chegando aqui no meio ó tá aí depois é só continuar até chegar na frente olha vou ajustar agora eu continuo fazendo a mesma coisa né vou pontilhando e quando chegar aqui faltando mais ou menos uns dois dedos antes de eu fechar eu vejo se precisa pôr mais um pouquinho de enchimento né pra aproximar mais aqui ó da cabeça aí eu ponho mais um pouquinho de enchimento pela abertura e continuo é costurando até fechar total vim passando ó já costurei todo fechei já fiz um arremate agora eu vou entrar aqui sai em qualquer lugar pra esconder a linha tá prontinho o travesseiro eu vou pôr um lacinho nela pra ficar mais fofinha ainda vou pôr aqui ó um lacinho então já fiz aqui o lacinho aqui eu vou costurar ele agora eu vou fazer uma capa como se fosse uma fronha né uma proteção aqui para esse travesseirinho pra não ter que deitar diretamente aqui no bichinho pra você tá tirando e lavando mais vezes o bichinho também dá pra lavar né o travesseirinho no caso mas dando a capinha não precisa você tá lavando ele sempre então você vai medir aí já mede direto no seu bichinho porque pode ser que você faz ele queira fazer ele um pouquinho mais largo enche mais enfim então você vai medir aqui ó a largura deixando bem folgadinho ó bem folgadinho porque a gente vai costurar né fechar então ele vai dar uma ajustada e aqui você que vê né se você quiser ele bem fechadinho fechando totalmente você deixa passando aqui ó um pouquinho aqui e um pouquinho aqui que da hora que você fazer a viradinha pro acabamento ele fica aqui né se você ó aqui no caso se você pôr quantia aqui contando com a viradinha aí ele vai sobrar um espacinho né bom eu medi o meu aqui ó assim ó vou deixar numa largura de 40 cm ó 40 cm por 26 cm tá porque aí vai fazer a viradinha ele vai ficar mais ou menos com 25 24 e pouco então aqui ó já dobrei o meu tecido tô usando tecido de tricoline nessa cor e pôzinho né que é a estampa aí você faz da cor e estampa que você quiser agora eu vou fazer uma viradinha aqui ó faço uma viradinha estreitinha mais uma viradinha passo uma costura aqui e faço o acabamento então vou fazer o acabamento desses dois lados que é a lateral se você quiser passar em vez de virar colocar um viés né fazer o acabamento com viés também fica bom vou fazer a viradinha passei a costura ó vamos deixar essa parte da costura pra baixo então agora é só virar aqui deixar pelo lado direito aqui ó se você quiser você pode pôr uma decoraçãozinha um ponto curvo né um acabamento com bordadinho inglês fica mais fofinho então agora vamos vestir aqui né na elefantinha como se fosse a fronha né uma capinha a roupinha dela olha a gente tá aqui tá vendo? então vai ficar isso aqui ó quando você for for fazer melhor medir na sua peça que nem eu falei tá semédio de largura sempre deixando um centímetro a mais pra costura aqui também sempre lembrando que tem que fazer a viradinha do acabamento senão ela fica muito pequena olha que fofura gente que ficou o travesseirinho né elefantinha bom gente então é isso eu espero que você tenha gostado não se esqueça aí de curtir o vídeo compartilha pra que mais pessoas vejam estou no grupo do facebook stkartesanato e no instagram como stkartesanato bom gente então é isso beijo fui tchau 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 O que é isso?